E aí galera, estamos trazendo aí um unboxing hoje do nosso Red Dead Redemption que vai chegar aí agora no canal. Vamos ver aqui, comprei numa loja com dois enemies, vamos ver o que a gente tem aqui, tem um jogo aí, olha que jogão lindo, vamos jogar bastante no canal. E ainda ganhamos umas paradas aqui mano, um box bem rápido mesmo, um negocinho aqui, uma fotinha, para a gente colocar no mural aí depois, aí que a gente grava o canal, vamos colocar esse aí depois lá, ganhando dois chaveirinhos aqui, olha só, o Miranha, e a Erlequina, olha que lindo, olha aquele aqui, que legal. E mais dois, adesivo ainda mano, olha que beleza hein, nosso code raiz, e a capta Marvel, vamos abrir o jogo agora, vamos dar aqui um, vai no lapideiro mesmo, que lindo. Beleza aí hein, aqui aqui o lápis da Playstation, vamos abrir isso aí jogo, que difícil hein, vamos pegar esse lapiseiro de novo, tá fraco aqui mano. Que beleza, beleza, tá aí, Estados Unidos, 1899, Velho Oeste, vamos abrir aí para ver, olha só mano que beleza, dois CDs, o jogo é tão grande, que precisa de um jogo de instalação e um jogo para dados. Maravilha hein, maravilha hein, maravilha hein, parece que está lá, e o mapa aqui mano, do jogo, não é nem jogando né, mas é lógico, mapa grande, aqui um lado, aqui um chaveiro assim, aí está os ambientes aí do game mano. Beleza, hein? Do outro lado, tem mais uma parte Tá mostrando isso aqui direito Pois, qualquer coisa No jogo Mas é isso aí, então New Hanover Acho que é o nome do local Tá aí o negócio do Red Dead Redemption O código aqui não pode sair Vamos dar uma galera fobo aí depois Mas é isso aí, então Então é isso aí, galera A gente ganhou tudo isso aqui Nossa maravilha aqui Depois eu vou deixar o nome da loja aí O contato aí, quem quiser Não, é Mercham, mas eu tô fazendo Mercham pra loja aí Os caras são de boa aí Jogo por R$189,00 Mano, muito barato aqui E tamo junto então, hein Obrigado pelo presente todo mundo aí no vídeo Tamo junto, deixa um like aí Se puderem compartilhar e se inscrever no canal É isso aí, hein Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho